Após dias sem fazer show, Léo Santana voltou aos palcos, desta vez no evento Arena Music 2022 em Sumaré, São Paulo. Confira agora os melhores momentos de mais um show do Gigante. Música Fica muito feliz nesta noite, abraça a sua amiga e diz o quanto você o ama. Abraça a sua amiga, abraça a sua esposa. Música Quem tá feliz nesta noite faz o L, faz o L, faz o L, faz o L. Música Todo mundo chamando, é porque o L, faz o L. Música Pôr, vem lá, vem lá, vem lá, vem lá. Pôr, vem lá, vem lá. Pôr, vem lá, vem lá. Música Pôr, bota Música 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 Abra os braços e toquem de coisa boa. A segunda parte da canção, olha o menino e solta a voz, vem. Pôr, vem lá, vem lá. Pôr, vem lá. Música Música Você me deixou, você me deixou, Maria nos deixou e baixou de mim O que é a minha é de vocês, joga a mão pra cima e rica Ai, ai, amor, volta comigo, seu papo, seu papo, seu portinho Ai, amor, volta comigo Ai, amor, volta comigo